Deixa eu falar agora de acidentes. Acidente hoje cedo na BR-491, perto do trevo do aeroporto de Varginha. Um homem de 21 anos ficou ferido após bater com uma caminhonete em um poste. Segundo o Corpo Bombeiros, a vítima sofreu ferimentos leves e foi levada para o Hospital Bom Pastor. Os detalhes do acidente não foram divulgados. Só pra lembrar, ô dona Michelle Miak, todo acidente que tem que o carro bate no poste e arranca o poste, o que que acontece? Tem que pagar a CEMIC. E é caro, viu? Toma cuidado pra não bater em poste, gente, porque é caro. A última vez que eu fiquei sabendo, tava valendo 10 conto, 10 mil cada poste. Era 7, mas já subiu pra 10. Muito concreto pra fazer, fiação, trabalho, mão de obra. Bateu no poste, mesmo que não machucou, tem que pagar o poste.